A concorrente desta noite é a Chimarrita Quadro Pampa Com letra de Rogério Pereira Ávila e música de Leonel Gomes Nos violões Isaac Menezes e André Ventimiglia No acordeon Marcelinho Nunes, guitarrão e voz Marcelo Olmos Quadro Pampa na interpretação de Leonel Gomes E som A E Quisera pintar o quadro de um potro que corcoviado Leve um gaúcho tajão Com alma desgineteada Uma tropilha entablada Do meu pelo mais mimoso De passarinho notoso Bastento perto da aguada Quem sabe pintar-se um cuera Peleludo e barba larga Desses que passam carga Num arroio de fronteira Ou a carreta cantadeira Com quatro juntas de boi Que ao largo tempo se foi Sumindo na polvadeira Talvez o cavalo manso Na frente da polveria Enxilhado ao meio-dia Com um poncho em cima do arreio Mascando o coscoz do freio Sonorizando o mormaço Que o silêncio desse espaço Se cala Pra ouvir o floreio A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL